Sobre gramado, Pepe, você acha que monstros sagrados do futebol do seu tempo, como você, renderiam mais se os gramados fossem como hoje? Olha, eu acho que sim, logicamente a gente sabe, principalmente no Campeonato Paulista, que a gente tinha que enfrentar grandes equipes no interior, equipes que se preparavam, e a gente lembra que na maioria das vezes o gramado estava em muito mais condições. Aí você vai dizer por quê? Porque simplesmente eles queriam evitar o toque de bola do Santos e não cuidavam do gramado devidamente por esse motivo, para dificultar mais as tabelas entre Pelai e Coutinho, os chutes do Pepe, as defesas do Gilmar, etc. Então era assim. Mas o Santos teve que se adaptar a todo tipo de coisa, a todo tipo de situação, porque era um time realmente fantástico. Para você ter uma ideia, nós fizemos uma excursão na época que nós jogávamos, em 1958, 1959, nós fizemos em 40 dias, veja só, 40 dias, nós fizemos 22 jogos na Europa. Eu tinha mania e gostava muito de marcar, tenho tudo caprichado lá na minha casa, guardado direitinho. Já pensou, o futebol de hoje, os jogadores não têm essa volúpia que a gente tinha, a gente aceitava jogar, jogava de segunda, terça, quarta, quinta, e os convintes continuavam, e o Santos aceitava, e a gente ia, sempre com a obrigatoriedade, ele teve o ataque, principalmente o Pelé, e o Santos realmente ficou conhecido no mundo inteiro como um dos maiores times de todos os tempos.